Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dileto e amado ouvinte, o Senhor seja louvado por mais um dia. Hoje, quarta-feira, lembramos a memória de São José, neste ano a ele dedicado, e supliquemos a sua intercessão pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos trabalhos e pela obra da evangelização que realizamos em cada paróquia, em cada comunidade. Deus abençoa você, abençoa seu dia, abençoa o seu mês de setembro que está iniciando. Sou Dom Adair, Bispo de Formosa, orando com toda a nossa diocese e também com você que nos segue pelas mídias de nossa igreja particular. Começo com você o mês de setembro. Hoje é um dia especial, pois nós vamos caminhar durante todo este mês, tendo um foco muito especial para a nossa espiritualidade, a Sagrada Escritura. O mês de setembro é o mês da Bíblia para nós aqui no Brasil, e nós vamos fazer o possível para que a Sagrada Escritura seja melhor aproveitada e, quem sabe, assim a gente criar um hábito ainda mais profundo da nossa comunhão com a Sagrada Palavra de Deus e que ela torne-se para nós o alimento espiritual tão indispensável para o nosso crescimento no amor de Deus. No dia 30 de setembro, nós celebraremos o dia de São Jerônimo, um padre da igreja, dos primeiros séculos do cristianismo. A quem nós devemos o trabalho de ter traduzido a Bíblia das outras línguas para o latim, a Bíblia Vulgata, e nós herdamos esse patrimônio de São Jerônimo. E ele mesmo diz, negar as Escrituras é negar a Cristo. Tem muita gente que nega a Bíblia, que acha a Bíblia um absurdo, um livro confuso, sem sentido, uma perda de tempo. É claro, se você ler a Bíblia sem fé, ela é um livro como outro qualquer. E geralmente não vai fazer nenhum efeito. Mas se eu creio, se eu tenho dentro de mim esta estrutura da fé, da fé que se arraiga na história da revelação divina, que está na Sagrada Escritura, irei entender que a Bíblia é muito mais do que um livro. Ela é a boca do próprio Deus a falar aos nossos corações, aos corações das famílias, das nossas comunidades, da nossa igreja. Tudo é uma questão de fé. Se não for pela fé, a igreja também não tem sentido. Os ministérios perdem a sua razão de ser. Sem a fé, nós não podemos continuar com aquilo que nós estamos percorrendo, esse caminho, esse itinerário de busca da nossa salvação. A fé é o fundamento. Sem a fé, não tem sentido a missa, não tem sentido os sacramentos, não tem sentido a busca da salvação. Então você limita a sua vida ao aqui. Isso é o ateísmo, é o pragmatismo. Sem Deus, sem a graça dEle, sem perspectiva de vida sobrenatural, de transcendência. É horrível isso. Mas nós cremos e queremos crer ainda mais no poder que a santidade da Sagrada Escritura pode causar em nós. Assim, eu te recomendo, neste mês da Bíblia, ter uma bonita intimidade com a Sagrada Escritura. Escolha um livro da Bíblia para meditar, uma carta do apóstolo Paulo, ou um dos evangelhos, para que você possa criar ainda mais essa intimidade com o Livro Santo, o Sagrado Livro, a Sagrada Escritura. O Antigo e o Novo Testamento. Mês da Bíblia, mês especial, para que aprendamos a alimentar ainda mais daquilo que é a razão de ser da nossa vida. É interessante que a Sagrada Escritura, todo o Antigo Testamento, culmina para o Messias. E o Novo Testamento é a ação da chegada do Messias, do seu ministério, da sua esperança, da sua entrega. A Sagrada Escritura é uma grande bênção nas nossas vidas. Assim, nós queremos, neste mês de setembro, valorizar ainda mais o Sagrado Livro, o Sagrado Mistério da comunicação de Deus com os homens, através de homens inspirados, que Deus usou para comunicar a sua vontade, os seus designos. Dê um lugar de destaque à Sagrada Escritura na sua casa. Coloque aí uma vela acesa de sete dias ao lado da Sagrada Escritura, para que, quando você entra em casa, você já vê a Sagrada Escritura. Quando você sai da mesma forma, faça uma reverência à Palavra de Deus, O Evangelho desta quarta-feira, Lucas 4, 38, 44, no final do texto, Nós temos o seguinte relato. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse, Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Aqui nós temos uma cena bonita, depois que Jesus realiza vários milagres e também exorcismos, o povo se apega a ele e não quer soltá-lo. Essa é a sensação de quem fez o seu encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, quem se converteu a ele, no nome dele, pelo poder do sangue dele. Quem faz esta experiência do Cristo vivo e ressuscitado, jamais vai querer perdê-lo. E aquele povo fez a experiência de uma presença forte, determinante, curativa, libertadora, a força de Jesus. E esta mesma força está ao nosso alcance. Nós também podemos fazer esta experiência do amor de Cristo, do poder da oração, da entrega, da contemplação, da leitura da sua palavra. Está diante de nós toda uma possibilidade do nosso encanto com a pessoa do Senhor Jesus. Para isso, basta você ter fé, basta você crer. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer terá a vida eterna. Quem crer não andará mais nas trevas. Quem crer terá a vitória de Cristo na sua vida, na vida de sua família. Eu repito aquilo que a gente sempre partilha aqui no nosso programa. Ser cristão é um grande dom, é uma grande dádiva. E eu preciso ser cristão de verdade, com toda a força do meu coração. Nós não podemos ser cristãos vazios, pífios, tíbios, sem vitalidade. O cristão precisa ser esta pessoa animada, 24 horas por dia, pelo espírito do ressuscitado. Eu fico muito feliz quando encontro pessoas de grande intelectualidade, que têm uma simplicidade de alma tão grande e falam de Jesus com amor. E fico tão triste com pessoas que leram um, dois livrinhos aí de história e renega Cristo, renega Deus e se coloca na esteira do ateísmo, do relativismo, de uma vida sem espiritualidade. Que tristeza! Ser cristão é algo que não tem preço neste mundo. E nós queremos ser cristãos de verdade. homens e mulheres que amam, que entregam suas vidas a essa bondade infinita do Cristo. Que nosso Senhor te ajude a vivenciar este grande amor dele pela sua palavra e que você nunca desista desse caminho. Você que está frio, longe da igreja, um pouco dispersivo, volte. Volte ao altar do Senhor, volte à palavra de Deus, volte ao seu primeiro amor a Cristo, pois sem Ele nós não somos nada. Que o seu dia de leto e amado ouvinte seja um dia de renovação do seu amor com Cristo. Diga sempre a Ele, fica comigo Senhor, não me abandone, pois sem Ti nada sou. Senhor nosso Deus, que a Sua palavra transforme nossas vidas. Que a Sua palavra, Senhor, unja nossos corações e nos impulsione no caminho do bem, na direção da luz. Abençoa, Senhor, os que são contra a Bíblia, aqueles que escarnecem da Sagrada Escritura, abusando da Sagrada Escritura, para que se convertam e sejam tocados pela palavra de Deus que nelas estão contidas. Santifica, Senhor, o coração do ouvinte, de sua família, que reza conosco neste momento, a fim de que tenha uma quarta-feira, sob este olhar bonito de Deus, imitando o exemplo de São José, de justiça, de amor e de paz. Abençoa os doentes, os que sofrem, os que andam tristes e desanimados. Senhor, que a Tua palavra nos encha de santa esperança e de profundo amor. Amém. Pela intercessão de São José, seja abençoado você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.